Aí galera da aventura, o vídeo de hoje é no Parque da Cidade do Porco, pela entrada 29 da praia. E aqui também dá pra ver a Nêmona. E cadê ela? Não vi a Rússia da Cidade do Noiz? Noiz, aí quando eu virei pra ver a Nêmona. Entra por lá, entra por fim, lá é outra entrada, aqui é para dentro, aqui é para dentro e lá a gente vai para entrar na outra entrada, para a numeração. Tem vários outros caminhos sem ser calçado, esse também sai lá na praia, para cá saindo em outra entrada. Tchau, 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 tchau. Não é tão alto quanto o Morro da Coroa, mas... Vamos acercer o termo aqui. Tchau, tchau. Estruturas montadas para descanso. Um ferro com estrutura para atar a mulher que incomoda. Coloca a pordinha lá, solta a pordinha. Ó, aqui amarra. E pode passear no parque. Olha que legal aquela destrutura ali. É, empiliado de pedras. Aí não é... Não é aconselhável. Não é aconselhável. Olha, outra área de descanso. Mais um trabalho com pedras. Não tem nenhuma data específica do tempo que ela foi criada, mas é bem legal. Aqui tem um espaço perante, calçado, uma vertente. Provavelmente seja natural. Não tem um pedaço de peixe. É uma academia, amor? Sim. Uma boa academia. Enorme. E grande. E grande. Ali não tem a metragem do parque, do mapa. Porque eles não... Eu não consigo... Eu não consigo... Observar quantos quilômetros tem se fosse fazer a volta toda. Mas não é por metragem. Ela é por entradas. Então eles não... Sim, por exemplo. A área quadrada... Metros quadrados, a gente também não está encontrando. Do... Do primeira entrada... Não tem... Até a entrada 31... Não existe... Tem entrada norte da circunvalação. Até a entrada 31 da anemona. As... São muitas entradas que não fizeram metragem. E a metragem da área quadrada não tem. Não se encontra. Não se encontra com essa. Não, não, não. Não, 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 não. Peixe não tem, mas tem uns bichinhos estranhos. Ah... Botinho. É? Isso. Tem gente? Não. Tem? Não. Não. Não é gente. É uma... É uma... É uma... É uma academia de... Hum... Pet. É. Domingo... Vendo um parque. Só porque tu é preguiçoso. Só porque tu é preguiçoso. Só porque tu é preguiçoso. Não. Não. É... Bota reto. Foi ó. Ele não se ajeita? Não. Ele não é o pau de selfie que você vai comprar pra mim. Não. É um pau de selfie que não se ajeita. Hum... Vai se beijando. Hum... Vai se beijando. Vai adiante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Felizoso, né? Uma civilização antiga. Um milhão de anos vai ser pelo mundo. Porque... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, aposentada? Tem sequelas? E um não aposentado Mas também com sequelas E importo Cadê você? Não dá por lá? É, não pode Não dá por lá? Agora desce Vivo, né? Tremeu Teve um momento que eu vi tremendo Voltando a caminhada Mais pinhas Vivo, prédio de... Quase tendo construído Tendo um termo de identificação De restaurante De moradia Aqui tem o lago A outra ponta do lago Não, é um lago próprio Esse é o outro lago Um lindo lago Um lindo lago Meu Deus, olha que tapete bonito lá Olha a galinha Olha a galizé Olha o almoço Olha os ovos Os ovos Vamos atrás Os ovos Flora e palma Cadê o passarinho branquinho Que que não aparece aí Que tem Tem ameiro Freixo Lírio amarelo dos campos Tábua larga Mergulhão pequeno Guarda rios Garça real Galinha d'água Porém não achamos A identificação De um pássaro Branco e preto Que andamos vendo por aí Quem souber Deixe nos comentários Né? Aqui Olha aquele Esse eu não sei nem Arrasco Parece uma ovelhinha Esse é do Brasil Tem outro caminho por lá Mas é só muro Nós preferimos Ir aqui Pela beira Outro lado Mais adiante Temos outro lado Temos um pássaro E aí Antes de ter Tenho Então Vamos ver Temos um pássaro